Oi, eu sou a Carol Milters, sou escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental na relação com o trabalho e esse é o curso Trabalho A Gente Precisa Conversar. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco de como é que funciona o curso, vou te mostrar algumas telas e vou te dar uma noção, uma degustação de como é que é fazer esse curso com a gente. A missão desse curso é desenvolver uma visão crítica sobre a nossa relação com o trabalho, questionando por que a gente encara produtividade, a gente encara algumas das áreas estratégicas da forma como a gente olha hoje e promover uma conscientização do cultivo da saúde mental no trabalho de forma individual e coletiva. Estão convidados para esse curso líderes, pessoas autônomas, pessoas que trabalham em empresas, psicólogos, profissionais de recursos humanos que queiram entender um pouco mais e também entrar em um grupo de estudos e de discussão sobre por que a gente se relaciona com o trabalho como se relaciona, sobre como cada um de nós pode cultivar um pouco mais de bem-estar no seu dia a dia de uma forma possível e como é que a gente consegue multiplicar isso para que nas próximas gerações a gente tenha menos adoecimento, menos estresse crônico e que a gente consiga produzir de uma forma significativa, contribuir bastante para o mundo sem precisar sacrificar a nossa saúde, nossos valores e nossos princípios. O curso consiste em quatro aulas ao vivo via Zoom. A primeira aula, o tema é Você e o Trabalho e a gente vai falar sobre identidade, que é uma das áreas estratégicas na relação com o trabalho e que baseia boa parte do conteúdo programático desse curso. A segunda aula a gente vai falar sobre produtividade, carga de trabalho e descanso. Terceira aula a gente fala sobre rede de apoio, comunidade. E na quarta aula a gente fala sobre propósito, sentido. E na última aula, que é a quarta aula, a gente também tem um exercício onde os alunos e as alunas compõem as suas premissas na relação com o trabalho e o seu próprio manifesto profissional. Depois das aulas a gente tem um webinário de conclusão e de celebração para a gente conseguir assimilar tudo o que aprendeu nesse curso e multiplicar para a sua rede de contatos profissionais ou pessoais. Os alunos e as alunas têm a opção de apresentar o seu painel. Se tu quiser, tu pode assistir o painel da primeira turma, que quase todas as alunas apresentaram e teve desde temas sobre a economia do cuidado, até como ressignificar a relação do trabalho depois de um burnout, até o que o Caminho de Santiago tem a ver com a nossa relação com o trabalho. São painéis muito interessantes e todo mundo que vem estudar tem bastante a contribuir. Então, a gente tem vários benefícios quando a gente fala desse curso, que é ter um momento para tu avaliar criticamente e pensar sobre a tua relação com o trabalho, te conectar com pessoas que estão nessa mesma busca e que dentro de um grupo conseguem se apoiar e se ajudar a dar um passo em direção a uma relação mais saudável durante esse período que a gente está juntos e depois multiplicar isso e demonstrar para o mundo o quanto que tu está engajada ou engajada em formas mais tranquilas e saudáveis e significativas de te relacionar com o trabalho, para que a gente tenha nas próximas gerações um pouco mais de justiça e um pouco mais de cultivo à saúde integral na nossa relação com o trabalho. Eu vou te mostrar agora alguns exemplos de telas e de momentos das aulas que a gente teve. Aqui a gente tem o workbook. O workbook é o teu material de estudo. Todas as aulas ele é atualizado com os exercícios daquela aula e tu mantém o registro ali de todas as tuas respostas, de todas as tuas reflexões e ele fica para ti depois. Tu pode imprimir o workbook em casa e anotar no papel ou tu pode preencher digitalmente. A gente tem alunos que imprimem, tem alunos que preenchem digitalmente o que for mais tranquilo para ti. Em alguns momentos das aulas, a gente tem exercícios de escrita, em alguns momentos a gente tem uma partilha de que cada pessoa fala um pouco sobre algum tema e a gente tem também interações entre aulas. Dentro da plataforma Deduz, eu libero as aulas gravadas e libero também alguns materiais adicionais, como as referências utilizadas para cada uma das aulas, os livros, os artigos, as pesquisas, alguns vídeos que podem ser interessantes, alguns podcasts que podem ser interessantes. Então, tem um material bastante completo, que vai desde novas formas de pensar produtividade, pensamento crítico sobre a carga emocional e sobre a forma como a gente se relaciona com o trabalho psiquicamente e síndrome de burnout, horcarrolismo e temas que são tão importantes e que são tão urgentes. Então, se tu tiver alguma dúvida sobre a condução do curso, entra em contato comigo. Se tiver alguma sugestão, a segunda turma vai de 14 de outubro até 4 de novembro e aí depois a gente tem uma semana de folga e vai para o nosso webinário no dia 18 de novembro, onde os alunos e as alunas vão apresentar um pouco do que refletiram a respeito nessa experiência. Se tu tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para hello.carolmilters.com e mandar uma mensagem direta nas redes ou comentar onde tu estiver assistindo esse vídeo. e eu espero te ver na próxima turma do curso Trabalho. A gente precisa conversar porque está mais na hora do que nunca da gente discutir a nossa relação com o trabalho. Muito obrigada por ter assistido. Até a próxima. Te cuida bem. Quem fez o curso, por favor, se inscreva, porque realmente vai mudar a sua relação com o trabalho. Carol produziu um curso maravilhoso, cheio de conteúdo, cheio de referências bibliográficas e referências de estudo, porque Carol é uma estudiosa do assunto, não é simplesmente conteúdo que ela gera só da cabeça dela, não. Tem tudo embasamento teórico, tem conteúdo relevante e participem, gente, porque realmente foi sensacional participar dessa primeira turma e a de parte de parede ao segundo. E aí